Consegui mais uma machadinha de aço, temperatura de carbono E agora estou aqui no meu serraleiro, serraleiro E ele vai fazer esse corte pra mim aqui, ó Vamos ver se fica bom Qual o teu nome mesmo? Esqueci Paulo, Nivaldo Você acha que vai ficar bom, Nivaldo? Com certeza Vamos lá fazer o corte então? Vamos lá O Nivaldo é aqui de Rolândia, da avenida Presidente Vargas Próximo do Quarelli, Antiquário Quarelli Próximo do 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 Quarelli Se inscreva no canal Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver como é que ele é. Eu estou longe porque essa faísca é perigosa, né? Está precisando tirar alguma coisa aqui, né? Esse calombo aqui. Arredondar aqui. Esse calombo o quê? Tirar um pouquinho aí, consegue? Aqui assim, arredondar aqui um pouco, consegue? Afundar um pouquinho bem aqui. Vamos ver, Nivaldo. Está quente? Pode pôr a mão ou está quente? Não, pode pôr só aqui. É, acho que está bom para o meu gosto. Aí tem que dar um acabamento agora com a lima manual. Ah, Nivaldo agora está tirando as quinas, dando acabamento final. O Nivaldo agora vai explicar como é que faz para amolar. Já está com um corte, né, Nivaldo? Já, já está. Só nesse sentido, né? Você pega uma lima manual. Manual. Nesse sentido assim. Nesse sentido aqui, ó. Devagarzinho e vai olhando. Vai passando o dedo de leve. Se você fizer na lixadeira... Ah, come muito. Ou no espelho, aí come demais. Come muito. Quando bate a machadinha, ela vai fazer dente. Então o fio dela você tem que fazer na... Desse jeito assim. Desse jeito assim com uma lima. Eu vou fazê-la em casa com uma lima agora. Está pronta então, né? Amolada. Certo, tudo certo. Nivaldo, agora eu gostaria que você desse o nome da tua empresa, o endereço e o telefone. Aqui fica na Presidente Vargas, 2820. 2820, telefone. Telefone fixo 3016-3579. Não, fala de novo que passou um carro aí. Telefone fixo. Isso é só para recado. 3016-3579. Celular? O celular está extraviado. Ah, não, tudo bem. Fica só no fixo. Você fica no fixo. E o teu celular... Mas o celular consta aqui na parede. A partir da semana que vem ele já está funcionando. E além das machadinhas, você fabrica grades. Nós reformamos o portão. Nós fabricamos grade, grade de construção. Portão, né? De correr. Serviços em gerais de serra-leireiros. Você e o Paulo, né? Eu e o Paulo. O Paulo já tinha aparecido no outro vídeo meu. Isso, o Paulo apareceu no outro vídeo. Então dá um tchau aí. Ok? Boa sorte aí. Obrigado, Enivaldo. Tudo de bom, tá?